Há mais conteúdo de Black Mytho Kong pra vocês, esse é o primeiro de vários vídeos que talvez vão chegar aqui pra vocês. Esse daqui é focado em que, Aleptecos? A gente vai falar sobre uns vídeos que saíram pela IGN China, revelando algumas boss fights, Ariel, e tem coisa muito legal aí, hein? Antes de tudo, você está no Kombi Finito. Come on! Do veneno, né? Que a gente já viu mais ou menos, mas vamos acompanhar direitinho. Bora lá? 3, 2, 1, vai! Novamente o canal da IGN China. São as bonfires aqui, né? É, muito parecido mesmo. Essas casinhas. Apesar que a gente tinha visto aquele negócio do Buda, a gente achou que era lá, mas deve ser diferente. Então, mas deve ser tipo o maior, o principal. Aí depois você tem as... Você acredita que eu vi gente reclamando dos danos, dos números? Mentira! Pois é. Eu acho tão legal quando tem os números, que quando fica amarelo ou vermelho o número, eu falo, opa, crítico. Crítico! É. É da hora o som dos meus que ele faz. Caraca, 421! Olha aí, stunou. Recuperou vida. Kagebuntin no Jutsu. A gente não tinha visto isso ainda no real gameplay. Não. Nossa, é o P, mano. Apesar que, ó, o negócio assim, eu 18, ele tira 40, 80. Nossa, velho. Que isso? Isso é uma delícia. Esse gameplay tá rodando em 4K, mas ele tá com o bitrate meio baixo, hein? Não dá pra tirar também conclusões gráficas. É que são decoys, né? Você tem lá os... É, é o Mímico, né? Que atraem o bicho. É o Mímico do Elden Ring. Sim. Talvez não na mesma proporção. Nossa, que da hora. Pô, a câmera é boa demais, hein, velho? Também achei. Ela tem uma distância suficiente pra você entender o cenário inteiro. Olha, ficou na frente. Meu Deus, cara. Olha o jeito que o bicho sai catando cavaco, mano. Paralisou. Caraca, mano. Vamos lá, ele transformou. Transformou. Nossa, que irado. Transformou naquele bicho do fogo lá, né? Acho que é, que foi um dos primeiros vídeos. Caramba, que da hora, mano. Ó, aparece um ícone diferente ali. Olha, velho. O gameplay parece que muda bastante agora. Ó, é temporário, hein, Ariel, a transformação. Verdade, eu achei que ele ia ser um negócio mais... Ou ele mudou de novo. Mas acho que é temporário. Eu acho que é temporário. Eu não vi onde ele mudou, mano. Mudou ali na postura. Onde tá a postura, apareceu um outro bagulho. Ah, mas não é uma postura. Caramba, mano. Não, é uma postura. Pareceu fácil, mas é porque o cara que tá jogando tá ligadaço no jogo, né? Eu ia falar isso daí, mano. Eu ia falar isso daí, porque teve alguém que comentou que jogou que demorou, tipo, mais de uma hora pra passar desse bicho aí. Tem mais, vamos ver mais. Enquanto a Leptex comenta o que ele achou desse gameplay aí, eu já vou colocando na tela. Mas, mano, muito louco, hein, velho. Vários elementos animais que a gente consegue ver aí. Primeiro, a transformação, que é uma coisa que a gente ainda não tinha visto acontecendo no Raw Gameplay, né? O Raw Gameplay que a gente fala é o gameplay cru, ou seja, um cara com o controle apertando botões. Diferente, por exemplo, dos gameplays que são scriptados, que os caras só colocam pedaços de cenas pra gente ver o que eles querem que a gente veja. Isso não, tá sendo o jogo corrido. E, cara, que batalha absurda. Dando chefes que sim, que parece ser muito difícil. E a gente já consegue ver, muito difícil assim, né? No sentido de desafiador. E a gente já consegue ver alguns movimentos novos, né? Que a gente ainda não tinha visto. Mas vamos lá agora pro Blood Moon General Boss Fight. Provavelmente aquela galinha maluca lá. É. Vamos lá? Vai. 3, 2, 1, vai. Esse com certeza é a Bonfire. E... É. Aí tem sempre uma perto de chefes, que aí é bom. É, isso é bom. Eu não gosto mais de o que faz a gente andar pra caramba de chefes, sacanagem. É, não. Ó, esse vídeo tá com bitrate bem melhor. Quando eu falo bitrate, ele não tá aquele granuladinho. Esse dá pra gente tirar umas conclusões gráficas, hein? Vamos ver. O vídeo anterior que a gente lançou do Black Mifo Kong foi justamente perguntando pra vocês se vocês acham que tivemos um downgrade. Muita gente acha que teve. Mas eu ainda fico com a ideia de que o jogo vai tá bem melhor na versão final. Caramba, olha isso. Nossa, o organismo. É a galinha mesmo. Nossa, cara. Que negócio groto. É um galo. É um galo. Mano, essa esquema perfeita é tão bonita. Puxa. Nossa, velho. Que da hora, mano. Ele tomou um rola, mano. Sua vida já tá na metade. Eu acho que é um golpe, cara. Olha, você consegue paralisar no meio do gol. Que escapata. Nossa, que da hora. Mano, já tá metade da vida. Ah, é. Certamente que a Blood Moon é a fase 2. É. Exatamente. Nossa, ele sangra toda hora, velho. O bicho acabou de nascer, tá? Olha. Nossa. É um galo chifrador. Aí caiu. Mano, ele só cai. Errou. Errou. Nossa, escapou muito, velho. O maluco joga bem. A esquema vai ser a principal coisa desse jogo. Não vai ser Perry, não. É. Ou o cara não usa, né? A gente sabe bem o Perry, mas... É, não vai ser tão bom. Aí, segunda forma. Aí, o Blood. Fica até assim. É. Ah, será que essa batalha sozinha tem seis minutos? Os caras estão todos cinematográficos, hein? Muito bom. Aí, agora começou. Nossa. Pega um desse, meu irmão. Que é esse? Nossa. Olha, a variação de velocidade de ataque dele mudou completamente. Mudou também a perda de dano. Nossa. Ah, eu teria tomado. Não, ele tomou. Mas perdeu a velocidade. Tomou todos, agora. Toma tudo. Toma tudo. Toma tudo. Ele escapou demais. Era. Era isso que eu ia falar dele fazer. Pau. Esse ataque demora, hein? Esse golpe, velho. Mas é um golpe que parece ter meio... Não. O nome é Vermelho. A vermelho nesse golpe. Mas tem necessidade. Ó, acendeu três, três bolinhas Ah, boa No canto direito, galera Ó, tá, é outra habilidade quase superenchida no cooldown Mas voltou Ah, olha só ali os dois, aí gastou três bolinhas Gastou, peguei Com essa porrada que ele deu pra frente Ô, louco Mano, jogou muito agora Nossa, o som dele tomando o golpe de da hora Maravilhoso Olha, ele escapou da rapeira Que dano, hein A concentração do nosso personagem é muito boa E ela é rápida, né, cara Então, tipo, dependendo do golpe de longe Você consegue desviar sem esquivar Só correndo Uau Bem ágil Um pedaço dele mesmo Maravilhoso Olha lá, transformou Transformou Olha o canto direito como mudou o ícone Olha como é o ícone Tá vendo o tempozinho baixando? É Tá subindo, acho que é o carregar algum poder especial É Pô, tem mais uma fase Não, mordeu Tem que proar, né Tem que progir Ué Nossa, que bagulho esquisito É uma serpente, eu acho Nossa, deve ser aquela serpente que tava num dos trailers, cara Deve ser É, e tem vários bicho Bicho-gente aí, né É Tem aquele pássaro que vira um tiozinho Ah, ela tá com ele Sim Nossa, cara Que mal, velho Batalha de chefe sempre é uma coisa que empolga pra caramba, né Olha, eu acho que a gente pode fazer os outros vídeos Em outro vídeo, Aliptex Pra galera poder ir consumindo com qualidade E não com quantidade Pra gente poder falar com calma de cada um dos vídeos Porque esses dois sozinhos são muito bons, cara São Os dois bosses legais É óbvio que esse outro novo aí Essa galinha, ela é o grande destaque Deve ser um grande boss O outro deve ser um Um boss, semi-boss, tá ligado? Tipo um boss de meio de cenário E esse deve ser final de cenário Não, acho que ele é Ah, tá bom, aí eu já não sei Mas é um boss que Segundo, eu não lembro Quem foi que falou, mano Foi alguém que fez Que jogou a demo, né Eu acho que foi o cara da IGN mesmo Que fez um preview O cara da IGN que fez um preview Que nem a gente reagiu Sim, ele teve bastante dificuldade em enfrentar aquele chefe Então pode ser que seja um boss de meio de cenário Igual tem a maioria dos souls likes, né Mas ele tem cara de ter um boss Boss de respeito, assim Caramba, muito legal Que o cara fez parecer fácil, tá ligado? Sim Os movimentos já tá completamente dominado Tudo que o personagem pode e sabe fazer Né, eu não acho que isso daí Eu provavelmente Não sei se é um produtor jogando Não sei se é alguém de lá da IGN Pode ser alguém da IGN Mas parece muito Parece muito um cara que domina Todas as técnicas avançadas Desse estilo de jogo Ou teve bastante tempo Realmente Mas aparentemente Parece ser um cara que Entende Do que o jogo proporciona De recursos Bom, todo mundo já sabe O que a gente pensa do Black Mipo Kong Se vocês querem ver mais sobre a nossa opinião Sobre o jogo Tá aí no nosso canal Muitos vídeos pra vocês Estritamente sobre esses dois vídeos Sobre esses bosses A gente tá muito empolgado Pra jogar contra eles também Porque eles parecem muito legais Divertidos de enfrentar Mais vídeos pra vocês Os próximos Inclusive um deles Parece que é do começo do jogo Então ó Fica ligado Que vai saindo Hoje, amanhã e domingo Pra vocês Tem muito conteúdo aqui no canal Galera Se o YouTube não te notificar Vem dar uma olhada aqui Que vai valer a pena Se você quiser ser notificado As lives Tem um canal do WhatsApp Aqui pra vocês Na descrição também Se inscreve no canal aí também Valeu Valeu